Eita pessoal, que o vídeo de hoje vai ser um tanto quanto diferente do que de costume Porque nós vamos tentar fazer uma reforma É, quase irmãos à obra Ai meu Deus, começou a destruição Deixa eu explicar melhor pra vocês o que tá acontecendo aqui Ó, vou mostrar pra vocês agora o quarto atual de Miguel e Gabriel Que eles utilizam tanto pra estudar quanto para jogar Então digamos que esse aqui é o quarto gamer dos dois E o que que acontece? Pra quem não sabe, pra quem não acompanhou o canal há mais tempo Esse aqui, gente, era o quarto que eu usava como estúdio O estúdio do canal até um tempo aí atrás, tá? É bem pequeno, bem resumido mesmo Mas nós vamos tentar deixar mais organizado, mais bonito, com uma pegada mais gamer, tá? No momento atual, nós estamos improvisando muita coisa aqui, ó Essa mesa aqui de Miguel é a mesa principal do canal Eu utilizava essa mesa aqui pra fazer os vídeos, pra gravar os vídeos do canal, cara Por incrível que pareça Essa dali, não Essa dali é uma mesa de 40 reais que a gente comprou na internet Provisoriamente E ela judeia, ela judeia um pouquinho do peão Aquelas quinas ali são cortantes pra caramba Então o Gabrielzinho sofre, rapaz Sofre que só ele Mas a ideia aqui, pessoal, é o seguinte É tentar fazer uma reforma sem gastar muito Por quê? O foco aqui vai ser nos acessórios Nas novas mesas, que eu mostro já já pra vocês, tá? No decorrer do vídeo eu vou mostrar o modelo da mesa que a gente vai utilizar Vamos ver se a gente consegue também botar uns tapetes aqui Pra dar um conforto maior, né? Na hora de arrastar as cadeiras Que não vão ser mais essas cadeiras Também são improvisadas, tá? Essas cadeiras são bem improvisadas Vamos tentar trazer umas cadeiras arretadas demais aqui pra eles Ei, rapaz, e aí? Tá ansioso? Hã? E tu? Vai jogar pelo menos uma tinta na parede? Você? Tá disposto? Nós não vamos emaçar, não vamos enfeitar muito não, tá, gente? Realmente o foco aqui é tentar fazer uma reforma prática Sem gastar muito tempo e muita grana também Então vamos lá, desligue os computadores E vamos colocar a mão na massa E vamos lá, desligue os computadores E vamos lá, desligue os computadores Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Então vamos caçar made e botar as mesas novas pra dentro, rapaz, pra gente montar. Vambora! Vai! Vai buscar, gente. E é tudo eu, é? Lá vai. Vamos ver se eles vão conseguir trazer. Bora ver, eu vou até filmar. Se liga só, pessoal. Eita, que pesou agora, hein? Pesou! Eita, rapaz, eu vou dizer... Quer que eu ajude? Quer que eu ajude? Não, não vou ajudar. Se vira. Deixa eu mostrar pra pessoa aqui. O que que tá entrando aqui, rapaz? É produto Kuga, parceiro do canal, parceiro de longa data, produto de qualidade de verdade, ó. Produtos gaming. Temos aqui duas mesas da Kuga Mars 120, que tem, ó, ó. Não vou mostrar muito spoiler pra vocês, não. Vamos montar e aí eu mostro pra vocês. Ah, tem ali também, ó, dois itens ali que eu vou mostrar pra vocês já, já. Mas vamos lá, ó. Já consegui botar uma pra dentro aqui. Bora montar, né? Vamos montar primeiro essa, depois a gente bota as outras coisas pra dentro. Tá. Vambora. Olha a caixa de ferramenta. Vamos pegar o tapete? Olha a caixa de ferramenta do papai. Presta atenção. Peso desgraçado do rapaz. Tu é doido, mano. Ó, vamos precisar de quê? Parafusar? Parafusar. Vamos pegar o bico aqui. O que é que a gente precisa? Eu acho que é só isso mesmo, né? Parafusadeira e bico. Então vamos. Vamos pegando as coisas aí. Vamos caçar meio de montar essa bichona aqui. Vamos fazer um time-lapse. Vamos acelerar o processo. E quase que por um milagre, eu não sei como a gente conseguiu, mas dentro de um quarto tão bichototinho, a gente conseguiu montar, né? Quase. Está quase 100% montado. Não está 100% ainda porque, olha isso. Eu duvido vocês já terem visto uma mesa com tanto cabo desse jeito, com tantas conexões. Olha isso, pessoal. Temos RGB aqui. Temos aqui o módulo controlador, onde a gente controla as luzes RGB, conexão para microfone, fone de ouvido, USB 2.0 e uma USB 3.0. Então, com essas conexões, diminui muito aquela necessidade de estar plugando e desplugando diretamente no PC. Se você quiser encostar, né? Deixar ele escondidinho aqui embaixo, o gabinete, fica show de bola e você vai usando, tentando usar aqui mais a questão dessas conexões que já vem aqui integrado na mesa. Não vou ligar. Ei, rapaz. Ei, mano. Quem aqui está olhando? Ele fica só olhando para o RGB lá. Saia da mesa, rapaz. E olha isso, gente. Aquele aspecto de fibra de carbono, né? Ela é de madeira, tá? Isso é um tampo de madeira. E ela vem como... Acho que é uma película, né? Alguma coisa assim. Que lembra muito, né? Tem todo o aspecto e textura de fibra de carbono. Muito interessante. Tó. Ei, rapaz. O que é que tu está só olhando aí, macho? Tu está impressionado com o quê, hã? Tu gostou dessa mesa? Tu gostou da mesa? Foi, Tó. Tu não sai de cima dela, hein? Hein? Ei, rapazinho. Ei, pra cá. Desça. Desça, homem. Deixa ele aí. Vamos ficar sabendo de montar outra mesa. Vamos lá. Olha só. Os moleques já começaram a organizar aqui. Miguel montando sua mesa, seus periféricos. Só que ainda tem um monte de cabo para conectar. Eu quero ver se vocês vão conseguir conectar tudo isso, viu? Mirelle ali só de boa na rede. É bom demais, né? Nordestino não aguenta ver uma rede. Cabá, velho. Gabriel ali. Eita, não bota não. Não aguenta não. Não aguenta não. É um peso terrível aí, macho. Esse bicho que tem de pequeno, tem de pesado, cara. Isso é um PC arretado demais. Os componentes internos, ele é muito pesado. Só o... Qual a parte de LED? A parte de LED? Eu acho que é o outro lado, filho. Mas aí não tem como. Aí os cabos vão ficar pra cá? Não tem lógica. Mas tem que ser assim mesmo e acabou. Só que... Ó, pera aí. Tem um diferencial, filho. Se você não quiser usar em cima da mesa, pra você não perder espaço. O Wilson, da Kuga, ele fez isso aqui, ó. Ele pediu pra gente fazer isso aqui. Essa peça em metal. Ó. Aço. Top mesmo. Fornido aqui. Que a gente pode colocar... Olha só. Coloca aqui, ó. Segura aqui. Vem cá. Presta atenção. A gente pode colocar aqui na perna da mesa. Na altura que você quiser. A gente encaixa ela aí. Foi feito pra isso. É, e aí a gente coloca o seu gabinete em cima disso aí. Se você quiser economizar espaço, é em cima da mesa. Acho que eu vou querer. É, se quiser colocar em cima... É que esse aqui é o tamanho de 120, né? 120 centímetros. Eu acho mais interessante colocar aquela estrutura metálica e a gente coloca em cima. Não é? Uhum. Porque aí você fica com muito espaço, muita mesa disponível. Miguel não precisa porque o mini PC dele, como o nome já sugere, é realmente mini. Super compacta. É muito grande, cara. Então, ele vai deixar ele aqui, ó. Vai ficar aqui no cantinho, ó. Praticamente não ocupa espaço. Mas é isso. É... Vai... Você já... Ó, não tirou o plástico ainda, ó. Vou... Vou filmar aqui, vai. Bota pra atorar aí. Arranca o plástico. Eita, é boa demais essa sensação, né? Gostoso. É boa demais. Ainda tem aqui do lado, ó. Vamos aqui. Puxa esse aí também. Vai lá. Olha, rapaz. Tu é doido de tu, Miguel. Aqui aí tem a honra também? Aham. Então, vai lá. Deixa eu filmar aqui. Acho que daqui já tem. Pronto. E do lado também. Vai lá. Show. Show de bola. Agora vamos fazer um... Eita, pega. Esbarroando em tudo aqui, hein? Ah, daqui a pouquinho a gente mostra pra vocês também o que é isso daqui, ó. O que são esses dois produtos aqui que ajudam muito, principalmente pra gente que mora em apartamento, né? Não pode fazer muito barulho. Aquela coisa. Questão de conforto sonoro. E pra não estragar o piso também. Você já se ligado o que é, né? Daqui a pouquinho eu mostro. É só sobre o piso, já dá pra saber o que é. Mas já já a gente mostra, ó. Tá ganhando forma. Tá ficando interessante aqui. Vamos lá. Vou fazer um aceleradozinho pra mostrar pra vocês a organização. E aí, vocês vão ficar brincando aí de mamãe mandou mesmo? Ou vamos continuar com o vídeo? Continuar, continuar, né? Olha a mesa de Miguel, meu irmão. Essa ficou top, estilosa, hein? E essa luzinha ali, o que é que tu achou, Miguel? Essa daqui? Hã? Ficou muito top. Mexe nela, mexe nela. Olha o dialzinho aqui, ó. Vai mexendo ali e vai mudando a intensidade. Muda a intensidade. Muda a tonalidade de cor também. Essa daí, inclusive, essa daqui, ó. Lúmino Pro da Cougar. Se você tiver interesse, tem link na descrição. Inclusive, ela já vem com a webcam full HD integrada. Olha só, tem aqui o íconezinho, o controle, tudo bonitinho. E aí, Miguel, gostou? Amei. Muito bom. Muito top, né? Tá faltando alguma coisa aqui que já já a gente desenrola, tá? Agora, Miguel... Ô, Gabriel. O Miguel já foi. E aí? E o seu setup? Tá faltando o que aí, na sua opinião? É a cadeira. A cadeira, né? E o teu, Miguel? A cadeira também. Cara, mas e se vocês usassem um tamburete? Não, mas dá pra ele ficar assim, ó. Aí, usa de joelho, pô. Aí ele joga até quando vai estar, né? É, tipo... É bom? É ótimo. Essa ideia da sua mãe foi ótima, porque vocês não vão ficar viciados demais. Não vão ficar brincando demais. No máximo, eu já... O joelho já tá doendo, aí ele tá jogando. Mas deixa eu mostrar um pouquinho aqui também do setup de Gabriel. Ó, a gente tentou fazer uma organização nos cabos. Cabo é sempre um negócio muito complicado de organizar, né, gente? E na correria fica mais difícil ainda. E são muitos, cara. Inclusive, a gente tá pensando, né, Gabriel? Em fazer um... Gabriel e Miguel. Um setup totalmente sem fio. Mouse, teclado e headset totalmente sem fio. Aí já melhora bastante. Hoje é sem fio o headset. É. O seu headset é sem fio, da Cougar também. Mas ainda o teclado e mouse, não. Inclusive, Miguel, eu quero que você fale pro pessoal o que é que você achou desse mouse aqui. Que é o Airblade. O que é que tu acha dele? Gostou? Pelo pouco que tu mexeu? Gostei muito. Achei ele muito bonito. É, bonitinho. E... É. Ele é bem lisinho aqui, então, ó. Nossa, ele escorrega muito, né, cara? É, ele é muito bom pra jogo de FPS. Então, tipo, pra jogo aqui tem que tirar rápido. E o que eu achei interessante também, o cabo, né? O cabo laranja, eu acho que destacou bastante. Com ele branco com preto. Gostei, achei estiloso também. Eu também. O teclado é o Luxlin. É, como é que ele é isso aqui? Luxlin. Luxlin. Será que é assim a pronúncia? De qualquer forma, vai ter link pra tudo na descrição, tá, pessoal? Olha isso. Esse aqui é um 100% no RGB. Eu acho que ele é 100%. Esse aqui é o Blue, né? Mas é o Blue. Mano, isso barulha pra caramba. Agora eu mostro aqui. Nossa, bem mais suave. Dá pra jogar de madrugada. Sem vergonha. Que de madrugada que acaba safado. E aí, beleza, né? Agora vamos fazer o seguinte. As cadeiras não tem. Infelizmente, pessoal, a gente não tem orçamento suficiente pras cadeiras. Muita coisa aqui foi aproveitada, né? A tinta foi aproveitada, a tinta das paredes. Os quadros que nós vamos apregar daqui a pouquinho também foram aproveitados. Lá do estúdio. Estamos aproveitando muita coisa. Só que, né? Graças à Cougar, nós temos aqui mesas top, mesa nova. Periféricos novos, né? Várias coisas interessantes. Inclusive, mostra isso daqui. Olha a bagunça, pessoal. Olha a bagunça. Vai lá, ó. Um é teu e o outro é teu também. Vai, se vira lá. Temos aqui o suporte para microfone. A gente não vai colocar agora porque não trouxemos o microfone. Então, não tem para que colocar. É, não tem para que colocar o suporte agora. Mas vai lá. E aí, pessoal? Será que vai caber os tapetes? Hã? Tá com medo, né? De não caber? Vai caber, cara. Nós vamos colocar debaixo da mesa. Aí é bom porque ele já fica mais travado ainda, né? E aí, ó. Aqui vai ser bom porque com o tapete não vai fazer o barulho das rodinhas no piso, cara. E aí? Será que agora vai dar certo com o tapete? Agora ficou bem melhor, né? Vai parar de levar reclamação? É. Olha só. A gente colocou eles aqui um quase encostando no outro, né? Só vamos saber se... Ele vai dar uma encostada, na verdade, né? Quando ele ceder mais. Ele tá um pouco... Ó, você pode ver que ele ainda tá um pouco alto aqui pela questão de ter vindo enrolado. Ele vai encostar assim? É, acho que ele vai encostar assim. A intenção é essa. A gente colocou debaixo aqui da mesa. Não chegou até o final, mas não tem problema porque a gente comprou esses apoio de pé aqui. Que geralmente é bom. Não sei se vocês vão ter altura suficiente já para utilizar esse apoio de pé. Só vamos descobrir quando as cadeiras de cozinha chegar, né? As cadeirinhas de lanche. É. Mas é isso. Agora cadê a coragem para botar os quadros? Estão com coragem? Sim. Quase meia-noite já. Daqui a pouco tem aula. Sua mãe de hoje que briga para ir dormir. Mas vamos lá. E o calor tá torando aqui. Na verdade lá fora tá um frio terrível, mas aqui dentro tá muito quente, abafado, que a gente também tá em movimento. Vamos lá. Eu diria que tá 96,7% pronto, viu o estúdio de vocês? E aí? Qual a porcentagem? Eu diria que tá 99. 99. Por causa que só falta a cadeira. Só falta... Eita, ó. E aí? E aí? O que você tá indo fazer aí embaixo, sem vergonha? Mas olha só, pessoal. Já pregamos os quadros aqui, né? Temos aqui alguns quadros... Eu, particularmente, vocês sabem, né? Sou fanzaço aqui de Dragon Ball. Então, meu preferido aqui, Dragon Ball. Temos aqui, no cenário de Gabriel, o De Volta pro Futuro. Os três bonitinhos aí. Não sei se ficou muito retinho e tal. A gente fez na doida, na correria. Tá quase dando meia-noite já. Mas olha isso aí, ó. Mega Man, Dragon Ball, Cavaleiro do Zodíaco. Assisti um pouquinho na minha infância. Esse aqui eu assisti muito, hein? Assisti muito. Esse aqui nem se fala. Esse aqui fez parte da minha infância de tal maneira que... Eu já me sinto até... Eu acho que eu sou primo, filho. Primo do Goku, né? É daí, vai lá. Se eu tivesse uma cabeça quadrada, né? É, ó. E ele tem a cabeça meia-quadrada, né? A cabeça de Bob Esponja, ó. Se liga aí. E é que esse aqui não. Esse não... Não fez muito parte de... Acho que eu nunca nem joguei isso aqui. Vocês já jogaram isso ali? E aqui, De Volta para o Futuro, vocês já assistiram o filme? Não. Nunca assistiram o filme De Volta para o Futuro? Não assisti nunca. Tu já assistiu, né? Claro que já. Tu é doida. Assistir não foi só no... Telecine, não. Como é o nome? Dos filmes que passa... Sessão da Tarde. Nossa, Sessão da Tarde eu assisti várias vezes. Mas olha aí, ó. Tu é doida. Ficou top, gente. Ficou realmente muito, muito top. E agora é esperar chegar... Será que o Tó gostou, hein? Rapaz, parece que o Tó gostou, hein? Tó? E aí? O que você achou do estúdio dos meninos? Eu acho que ele vai querer se apossar do estúdio de vocês, viu? Ele vai se sentir dono também. Vou pegar uma pancinha aqui e fica assim. Catando milha aí no teclado. Mas é isso. Agora a gente volta quando tiver com as cadeiras de jantar já instaladas. Correto? É. Rapaz, não tem jeito não. Já tomou de conta, Miguel. Já era. Você perdeu o seu ambiente aqui de trabalho. Se você tivesse a cadeira aí, já não poderia mais usar. Três dias depois... E finalmente temos aqui as cadeiras de Miguel e Gabriel. Quero que vocês sentem aí agora. Pra sentir aí o conforto, né? A mobilidade. E aí? O que é que tu tá achando? Muito boa. Qualidade 8K, né? 8K? É. A gente tem máxima qualidade. E a rotação dela? O giro dela. Como é que tá aí? Muito bom. É peça limitada aqui. Eu não sei de nada. Eu sei que Thor... Ó, ó, ó. Thor já tá ali, ó. Diz que é dele. Thor diz que aquela dali é dele. De quem será essa daqui, ó? Eu acho que é dele. A Cougar Fusion S e tem a Fusion SF. E aí? Corram pra pegar de vocês. A que você pegar primeiro... É essa daqui. Peguei. Eu peguei essa daqui. Pegou? Já tá montado. Eita, acaba sem vergonha. Tá aí dando aquela checada na cadeira, rapaz? Bom, então é isso. O que resta agora é vocês montarem as cadeiras aí. Eu tô baqueado, eu tô morrendo de sono. Eu acho que eu não vou ajudar vocês não, hein? Eu vou ficar sentadinho aqui na minha cadeira aqui de plástico mesmo, de cozinha. E vocês se virem pra montar aí, tá bom? Aqui, rapaz. O juiz aqui. Deixa ele aqui do meu lado. Deixa sem vergonha do meu lado aqui. Ele vai morar, mano. Quando acabar as rodinhas da cadeira vai estar em cima da cadeira. Ela vai ficar de um lado assim gritada. Eu quero é ver, eu quero é ver essas cadeiras montadas por vocês. Uma coisa que eu gosto é que, vamos ver se nessas aí vai ser igual. Mas a Kuga sempre manda os kitzinhos de chave dentro, né? Pra poder fazer a montagem dos seus dispositivos. Todos os dispositivos da Kuga que a gente montou já vem com o próprio kitzinho. Claro que se você tiver um kit mais profissional na sua casa aí é bem melhor, né? Agiliza o processo. Vamos lá. Olha aí, tá começando. Começando o processo de montagem. É, vai ter uma que vai ter só as linhas em laranja. Que é a Kuga Fusion S e a Fusion SF tem mais laranja. Pelo que eu entendi. Não sei. Depois que vocês montarem a gente observa melhor isso aí. Isso aí deve ser a base, né, cara? A base que você vai fazer a montagem aí do assento. Ah, é pra levantar e pra baixar. Porque é da mesa. Meu Deus. Será que vocês vão conseguir montar isso, véi? Não. Pessoal, só lembrando que eu vou deixar link na descrição pra todos esses produtos, tá? Da Kuga. E a Kuga tem uma linha completa, né? Tem essas cadeiras que eles vão montar aqui agora. Que tem um tamanho menor, mais compacto. Ideal pra criança e tal. Ou pra pessoas de menor estatura. Mas eles tem a gigantona também. Tem vários vídeos no canal. De cadeira, daquela mesa super profissional. Que sobe e desce com RGB e tudo mais. Que a gente montou lá pro Danilo. Pra ilha de edição. Então, eles tem de produtos mais... Em conta, digamos assim, mais barato. Até produtos super premiums, né? É, mas tem certeza que vocês não vão seguir o manual? Gabriel já tá ali, ó. Gabriel tá com o manual dele ali. Agora, Miguel tava querendo montar sem manual. Ixi, eu não sei não, hein? A chance de dar ruim é grande. Eu vou até... Eu tô com tanta preguiça. Eu vou até botar o celular aqui no tripé. Que aí... Ele vai fazer o processo aqui. Vai segurar o celular. Olha só, ajustes finais. Tá verificando se errou alguma coisa aí, Gabriel? Eu tô botando essas coisas aqui. Ah, entendi. Você gosta de utilizar esse aqui? Esse aqui é depois. Eu nunca utilizo. Pra ser bem sincero com vocês, eu nunca utilizo esse encosto da lombar e tal. Essas coisas. Eu não gosto desse encosto da lombar, porque... Eu acho meio desconfortável. Eu não sei. Ou eu não sei usar. Eu prefiro não usar. Nas minhas, eu nunca uso. Ei, mas eu quero saber o seguinte. Quer deixar pra botar isso aí depois? Mostra pro pessoal aí. Aquele ajustezinho que ela tem. Que a gente achou arretado pra caramba. Mostra lá. Mostra tudo. A mochila da Cougar. Uma ótima ideia, ó. Uma mochilinha dessa. Tipo um encosto de lombar de cadeira gamer. Ah, olha eu aparecendo ali, ó. Vai, mostra aí o ajuste. Como é? Como é que funciona? Tem um negócio aqui que quando tá ajustado tudo pra cima, ela fica toda no... Nossa. Olha. Aí quando você seleciona pra baixo, aí ela fica travada. Aí se você for devagar, tipo, segurar um pouco, aí dá pra travar. Ah, entendi. Aí fica assim. Ixi, aí é Miguel? A moral do homem? Tu é doido, macho. Ah, e o material muda também, né? O material da de Gabriel, deixa eu aproximar aqui, ó. Ó, é um tecido, né? Esse é o modelo Fusion SF. A de Miguel é um corinho. Ó, mostra aqui. Parece o da tela da TV. É. O da... O da... A fibra de carbono da mesa, né? É. E aqui, ó, tem como ajustar a altura. Tá. Se eu sair... Aí... Nossa, ficou alto, hein? É. Aí já ficou alto demais pra você. Ah, tem ajuste. Tanto de altura, quanto de abertura, né? Pra dentro ou pra fora. Não é isso? Pô, isso é legal, hein? Pra ficar assistindo assim. Ó, pai. Agora sou de... Eu vou fazer assim, ó. Pra assistir uma série. Que moral, hein? Que esses moleques ficaram com essas cadeiras. Mas eu ainda sou mais a velha cadeirinha de cozinha. Não é não? Essa daí é top. É nota 10. Brincadeiras à parte. Vai lá, leva as cadeiras de vocês pro quarto. Vamos ver como é que ficou lá. Como é que vai ficar. Ó, o Gabriel já tá... Já tá indo ali. Vamos lá. Quero é ver como é que vai ficar, meu. Quero é ver. Vamos lá. Sem bagunça, sem zoada. Porque os vizinhos vão pegar com vocês. A gente só inventa de montar essas coisas à noite. Aí dá ruim, né? Não tá conseguindo passar, não? Posso. Ué, o que foi que aconteceu aí? Eita! E agora? Você não tem força de levantar ela 100%? Eu levanto, eu levanto. Segura aqui. Ok. É, é melhor. Deixa eu suspender aqui. É, gente. Quarto pequenininho... É complicado, é complicado. Tem esforço pequenininho. Mas foi, mas foi. Tá vendo aí? Vamos botar a vida dela aqui. Não aguentou não, Miguel? Não. Mesmo com a mochila da cor que me dá super força, eu não consegui. Nossa, eu peguei uma posição meio errada aqui. Nossa, bateu. Eu quebrei tudo. Agora já é. Passou. Passou. Pronto. Ó, ó o precisão aqui. Aí sim, hein? Quator de parelho arretado. Quadro ali. Quator de parelho. Bota ele mais pra baixo. O encosto de braço, ó. Isso. Aí você levanta, suspende a cadeira. Agora é só fazer assim. E aí? Pra assistir. Não, mas aí você vai atrapalhar seu irmão, cara. Você tem que entender que você não tem todo o espaço do mundo, não. O espaço aqui... Mas nem que entenda que eu tô assistindo a minha série. É curto, limitado. Eu só não vou usar a música. Vai uma TV? É, o encosto eu também não uso, não. Uma TV aqui. Só falta pipoquinha aqui. Ah, fazendo meleiro. Bagunça. Ó, desse jeito que eu tô aqui. Eu madrugo jogando meu Fifa 23. Madruga. E tu é seu, madruga? Eu sou. Não! Ei, Gabriel, bota na posição certa, seu safado. Ó, você tá ocupando... Você tá invadindo... Ó, ó, pelo alinhamento aqui. Presta atenção, ó. O alinhamento aqui, você tá invadindo a área de Miguel. Mas e os pés de vocês? Como é que ficou aqui? Tá encaixando bem aí, Miguel? Ih, eu acho que não tá ainda não, hein? Encaixando direitinho. Não sei não, cara. Acho que vai ter que baixar um pouquinho mais a cadeira. Será? Vai encaixando direitinho. Tá, de boa, né? Então tá certo. E, Gabriel? Também. Tá conseguindo botar o pé aí? Na pontinha do pé. Na pontinha do pé, né? Mas e aí? No final das contas, compensou a evolução aí? Sim. Gostaram? Gostaram? Led, led quadro, parede pintada, o PC, né? Os chios organizados, o tapete e a cadeira. E a mesa. Tá completo o setup, hein? É. Falta o que aí ainda? A pipoca. Só falta a pipoca? É. Esse ali encucou com pipoca, viu? E olha o Miguel, tem até o controlezinho do Xbox ali. O bicho tá estiloso com só ele, viu? Eu mando só sobre o profissional aqui, mostra o debate. Aí tá certo. Bom, então avisa pra galera aí, pro pessoal, que tem link na descrição. Agradece a Kuga também pelo patrocínio, pela parceria de sempre aí da mesa, das cadeiras e dos acessórios. Valeu, Kuga! Uhul! Agradecemos a Kuga por nos ajudar a montar o quarto dos sonhos, né? O quarto gamer. E ajudar com a cadeira, o setup, o master, é claro. I would do anything, just to get you back again I would do anything, yeah, at all I know I'm not innocent, and you deserve a better man But let me just hold your hand once more Ooh, 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 I wanna take you out Ooh, 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 show you what I'm all about Ooh, 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 make up for what we lost Tonight is the night that we're gonna fall And I'll, ooh, 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 ooh Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma